Nós, enquanto Banco de Comércio e Indústria, efetivamente gostamos de desafios e, a dada altura, apercebemos que nós temos que atacar esses desafios percebendo aquilo que é necessidade e o que é que leva certas empresas, certas pessoas a criarem essa tal resistência. Juntando o útil e o agradável sempre dentro da conformidade, o que achamos bem foi, efetivamente, melhorar os produtos tradicionais que já existiam na banca, sempre adaptados, como o Evandro dizia, e muito bem aquilo que é a realidade do nosso país, Angola, do nosso continente, África e melhorar fazendo as pessoas perceber que, porventura, está em falta aqui uma série de produtos e serviços que eles não tinham a ideia ou as pessoas não tinham a ideia de que precisariam ou precisam. Falamos, por exemplo, da conta funcionário público em que nós temos uma série de protocolos que consistem em dar algumas vantagens para os produtos que já são consumidos. Essas vantagens são, do ponto de vista financeiro, criando valor para as pessoas e para as empresas e também reduzindo aquilo que são os seus custos e também otimizando aquilo que é a jornada financeira das pessoas, trazendo ferramentas para essas pessoas e para essas empresas que as permitem estar muito próximas do banco, mesmo sem irem a uma agência, como, por exemplo. Para outras empresas do setor privado, e não nos podemos esquecer daquilo que é a importância que o setor privado também tem na nossa economia, temos também produtos que, como, por exemplo, o leasing, factoring, que são produtos diferenciados na medida em que, mais uma vez, dão alguma flexibilidade às empresas que têm um conjunto de ativos necessários para poderem fazer ou garantir o funcionamento da sua operação. É aproveitar, ao aproveitar aqui o minuto, que nos resta para convidar as pessoas a aderirem aqui ao torneio. A adesão, naturalmente, para algumas pessoas vai ser, não no âmbito de participação, mas de poder usufruir das várias atividades que vão haver aqui no torneio, naturalmente que não vai ser só jogos de pádel. E, pela presença e a importância que o BCI dá ao torneio, vamos também garantir aqui a ativação da marca, disponibilizando aqui colegas, entidades que vão poder apoiar e convidar várias pessoas que ainda não têm conta no BCI a abrirem a conta e a esclarecer dúvidas, como a Cânia nos apresentou, de forma mais detalhada e de forma mais aprofundada.